Bom, estamos aqui na Praça da Matriz, nesta noite de terça-feira. Você pode ver as crianças começaram a chegar, os pais, muitas pessoas aí na expectativa para a espera do Papai Noel. Daqui um pouquinho, o Papai Noel e a Mamãe Noel vão estar chegando aqui para animar essas crianças aqui. Muitas balas e doces, eles vão estar distribuindo aqui na praça daqui um pouquinho. Bom, vocês podem acompanhar aí a chegada do Papai Noel. Nesse momento, está entrando aqui na praça o Papai Noel e as criançadas vêm acompanhando a chegada do Papai Noel. Está aí, Papai Noel em cima da caminhonete, olha o Papai Noel, Mamãe Noel em cima da caminhonete aí. Todas aí, as crianças todas acompanhando esta chegada do Papai Noel. Muita balinha, doce, o Papai Noel vem trazendo para todas as crianças aqui de Alto Taquari. Papai Noel e a Mamãe Noel e muitas crianças em volta do Papai Noel e da Mamãe Noel também, que estão com doces e balinhas, eles na expectativa de ganhar balinha e doces. Em volta do carro do Papai Noel e da Mamãe Noel, muitas crianças vão seguindo a chegada do Papai Noel e da Mamãe Noel aqui na praça em Alto Taquari. Muitas crianças mesmo, muitas pessoas estão marcando presença aqui nesta noite de terça-feira, na chegada do Papai Noel, que é tanto esperada, né? Portanto, a chegada do Papai Noel e da Mamãe Noel foi adiada por umas três vezes devido à chuva. Hoje também deu aquela chuvinha básica, mas passou. Nós estamos muito felizes aqui, né? Proporcionando as crianças, né? Criança grande, criança pequena, porque todos nós somos um pouco de criança nesta hora, para receber o Papai Noel aqui. Estamos felizes por poder, como voluntários, estar proporcionando felicidade a essas crianças. E que viva o Papai Noel! E que sejamos crianças, pelo menos um dia, para curtir essa felicidade toda. A população é sempre fiel, né? Está sempre junto, sempre comemorando. Isso é muito bom. Estamos aqui com a praça repleta de adultos, crianças, mesmo chuviscando. Isso significa felicidade. E é isso que a gente quer proporcionar, um sorriso no rosto das pessoas. Que esse amor que o Natal transmite, a gente possa viver todos os dias do ano. Desse ano, desse final de ano, eu desejo a toda a população um feliz Natal, um feliz Ano Novo. E que o amor do dia de Natal, a gente possa celebrar em todos os dias do ano que vem. Bianca, você ganhou um pacotinho de balinha com pirulito? Sim. Você gosta de Papai Noel e da Mamãe Noé? Sim. Como que é o seu nome? Ana Júlia. Ana Júlia, o que você ganhou aí? Um monte de balinha doce. Pirulito? Aham. Você gostou? Você já tirou foto com o Papai Noel e com a Mamãe Noé? Ainda não. Vai tirar? Vou. Apesar que a concorrência tem muita gente ali. É. Ô Felipe, o que você ganhou aí? Um monte de balinha. Balinha, pirulito. Você já tirou foto com o Papai Noel? Ainda não. Você vai tirar? Não. Por que você não vai tirar foto com o Papai Noel? Ele não me chamou? Não, mas é só ir lá e chamar ele e falar, Papai Noel, deixa eu tirar uma foto com o senhor. Tá bom. Olha que alegria, né? A criançada hoje toda aqui, queremos agradecer a todos que ajudaram. A gente não pode falar nome, né? Porque é complicado, né? Muita gente mesmo que ajudou, muita gente que doaram brindes, balinhas, né? Que ajudaram nessa linda decoração da nossa cidade. E é pra esse pessoal, pra essas crianças, né? Pra essa magia do Natal, essa magia do Papai Noel. E com certeza as crianças saíram ganhando. Tá muito bonito, quero agradecer também a prefeitura que esteve com a gente, né? E todos os parceiros, comércio local que esteve com a gente também aqui. As pessoas traziam bolo pra gente. A gente não saiu daqui, né? Todo o pessoal aqui trabalhando, se empenhando, né? Pra essa bonita noite, né? Hoje gostoso, bem fresquinho. E a criançada recebendo aí o Papai Noel hoje aqui na nossa cidade. Agradecendo a você pai, a você mãe, né? A você vovô, vovó que trouxe a sua criança de menor, a criancinha aqui, pra ver essa magia do Papai Noel que não poderia deixar de ter. Estamos chegando no Natal, uma data tão festiva, né? Desde já desejando aí pra todos um feliz Natal, um próspero ano novo. Que 2017 seja muito melhor e proveitoso. E parabéns às crianças que vieram aqui. É uma alegria muito grande participar dessas festividades. Tô muito feliz realmente de estar aqui. A vida continua. Tive um baque, um momento triste. Mas eu sou taquariense, eu adoro o povo de Altaquari. E vou continuar lutando, estando no meio do povo, nos braços do povo. Olha que coisa mais linda. Isso é o que eu gosto. Eu gosto de gente, eu gosto de festa. Eu acho que o espírito natalino tem que descer mesmo sobre todas as pessoas. Então, todas as vezes que eu puder, todas as vezes que eu tenho tempo, e eu vou construir esse tempo, se Deus quiser, estarei realmente participando de todos os eventos aqui da nossa querida cidade. Muito obrigado à TV Taquari. Parabéns pelas coberturas dos eventos. Feliz Natal, cheio de amor, cheio de carinho pra todas as pessoas que estão aqui presentes, pra todas as pessoas que moram em Altaquari. E principalmente, viu, aquelas pessoas que estão em casa e que estão trabalhando e não puderam vir. Parabéns a todos que participaram dessa grande festa. Parabéns. Muito obrigado. Pra nós é um grande prazer. Ficou muito bonito. Os organizadores estão de parabéns. E não é só prestigiar aí e dar os parabéns pro Laírta. Você trouxe sua criança também pra tirar foto com o Papai Noel? Trouxe, trouxe. Tá aí pulando aí no meio do povo. Já chegou, já tá perdido aí. Tá muito bonito a praça agora à noite. E eu trouxe a minha menina, tava doidinha pra vir, a chegada do Papai Noel. Então, eu tô muito feliz hoje aqui à noite. Tem muita gente, tá muito bonito. Então, aproveitar não só as crianças, como também para os adultos, né? Verdade, com certeza. Lembrar a infância. Toda a população tava esperando aí. Vários dias de chuva não deu pra fazer, mas graças a Deus hoje deu tudo certo. E a criançada tá toda feliz aí. Tá. Mamãe Noel é a verdadeira mãe da Paula. Isso. A mamãe Noel tá aí toda no estilo mesmo, vestindo a camisa aí e fazendo a alegria das crianças. Olha, é uma satisfação imensa você poder realizar essa magia do Natal, o tempo de advento que nós estamos convivendo, que é de paz, amor e harmonia. É uma coisa gratificante que eu estou sentindo hoje, é poder realizar, ver o sorriso no rosto de cada criança. Então, em nome da mamãe Noel, desejamos um feliz Natal a todos os taquarienses e que o ano de 2017 chegue com paz, com muita harmonia para todos nós. É muito gratificante, né, fazer a alegria de toda a criançada, e não só das crianças, mas também dos adultos, né, pra nós, que é prazeroso. O papai Noel vai embora, então o ano que vem, nessa mesma época, ele vai estar de volta aqui? Se a chuva deixar e as renas querer posar, né? Oh, oh, né? Bom, nesse momento nós vamos encerrando por aqui, ficando por aqui, onde vocês acompanharam muitas pessoas, muitas crianças presentes aqui, e vamos encerrando por aqui nesse momento, né, com imagens de Alexandre Moraes, Claudê Civieira, para o Tribuna da Notícia.